Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero mostrar primeiro esse cenário aqui que eu fiz pra fazer lives, se você não sabe, eu faço lives aqui de ASMR em outra plataforma que eu vou deixar aí na descrição pra vocês quando eu posso falar o nome. Eu vim comer este, não tudo né gente, pelo amor de Deus, que esse eu vou de Páscoa maior que minha cabeça. É um ovo de Páscoa da Feira hoje. Gente, esse ovo aqui, eu vou falar a verdade, esse ovo aqui é do meu pai, não é meu. Eu não, eu não iria conseguir comer um ovo desse sozinha. Eu acho que, sei lá, eu nem como metade disso. E aí meu pai comprou pra ele e pra gente aqui de cá. E aí eu pedi pra ele se eu podia abrir em vídeo. Gente, coitado do meu pai, ele sempre sofre. Eu abri o PS5, eu abri no ovo dele de Páscoa, deixar muito like aí pra eu poder recompensar e comprar alguma coisa legal pro meu pai, pra ele abrir. Ou aí eu compro no e venho abrir pra vocês. Abrindo presente do meu pai. Mentira gente, mas é sério, deixa muito like aí porque, de novo, ele foi muito legal em deixar eu abrir o ovo dele aqui e comer primeiro que ele, né? Então, bora lá. Comentem aí se vocês ganharam o ovo de Páscoa, gente. Ovo de Páscoa tá um absurdo de cara. E se vocês ganharam qual? E se vocês não ganharam, qual que é que vocês queriam ter ganhado? Ai, me sigam no Instagram, por favor, sim, gente. É camisão, né? Lá e nem esse e-mail. Vou deixar aí na tela. Tchau, tchau. Eu amo, amo, somos de embalagem. Eu tô até com dor de abrir, gente. É tão bonito, né? Ah, outro detalhe. Eu sou alérgica a amendoim e eu acho que esse bombom, e talvez no ovo tenha, mas eu tô meio antialérgico. Então, eu não vou comer muito se no ovo tiver pedaço de amendoim, tá, gente? Eu vou comer um bombom só pra não dar ruim. E eu não gosto de coco. E tem rafaela aqui e eu não como coco. Enfim. Vou pegar uma tesoura. Eu vou cortar com a tesoura. Gente do céu. O que que é pra ninguém abrir isso? Gente do céu. O que que é pra ninguém abrir isso? Tá, 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 tá. Pronto. O lacinho já se foi. Gente, minha barriga tava roncando porque eu tô com muita fome. Agora é tipo 3 horas da manhã. Nem pode comer chocolates. Gente, isso aqui. Pelo amor de Deus, deixem o like porque meu pai, meu pai, coitado, ele não consegue abrir nada. Que eu quero abrir pra fazer vídeo pra vocês. E eu não ia comprar um ovos. Então, eu vou aproveitar e comer um pedaço do tênis. E já fazemos um vídeo. Tá. Ai, Jesus, que isso. Eu amo abrir ovo de básico. A sensação é muito boa. Gente, eu vou tirar isso aqui, ó. Porque, sei lá, só vai ficar fazendo isso mesmo. Meu pai, ele gosta muito da feiro. E eu sempre me lembro dele comprar ovo de básico da feiro pra ele ainda nas básicas. O meu preferido é o da Kinder. Da Kinder. Se vocês deixarem muito, muito like, eu posso comprar um da Kinder pra fazer aqui com vocês. Eu vou tentar postar esse antes da Páscoa. Porque daí, se é muito like, eu faço um da Kinder. E aí, vocês comentem assim, quero com o da Kinder. Aí, eu faço. E aí, eu faço um sofrimento. Ai, gente, o índice já vê que não vem surpresinha, né? Só vem os bombos. Jesus, querido. Ai, quebrei já. Ou veio faltando? Ai, gente, tá quebrado. Ai, creio em Deus. Vai, peraí. Tá, vamos lá. Vamos por parte. Ai, que cheiro de Nutella, gente. Que delícia. Ah, me fala se vocês gostaram do cenário das luzes. Eu vou deixar a luz branca. Porque eu acho que você não vai atrapalhar mesmo. Comentem aqui, se vocês gostam de ver o cheiro. Eu amo, mas eu gosto de comer muito, então. Olha, esse está aqui, ó. Esse é o feiro normal, esse é de coco e o outro é amargo. Bom. Vamos começar com nenhum desse. Que é, de fato, o meu preferido. Mas não posso comer muito, então. O que é, de fato, o meu preferido. Ai, gente, muito bom. Eu só não vou comer outro, porque esse tem amendoim. E o ovo, pelo que eu tô vendo, não tem amendoim, gente, ó. Ai, ficou bonito, né? Bora. Vamos experimentar. Eu acho que... É que eu não lembro, mas eu acho que... O cheiro é tipo Nutella. Ah. Ai, gente. Tem gosto de, sei lá, chocolate mesmo. É mais fácil comprar em barra. Por isso que eu gosto de Kinder, porque Kinder é literalmente um Kinder gigante. Esse daqui não é um feiro, hoje é gigante. Eu vou comer um chocolate perdido que eles colocaram na forma. Eu vou comer um desse daqui, ó, também. Daqui a pouco. Ah, eu não tava na geladeira, porque aqui em casa... Quer dizer, a única que gosta é minha mãe de chocolate gelado. Eu odeio quando colocam meus chocolates na geladeira, porque eu acho que fica com gosto de geladeira. Eu acho que eu acho que é minha mãe de chocolate gelado. Eu tenho 23 anos e eu ainda compro chocolate, querendo saber o que vem dentro. Com chocolate, não, de Páscoa. Eu tenho um pedaço para vocês. Eu já falei aqui Vídeo de mastigação não é o meu preferido Mas vocês pedem muito Então eu tô cheia de gloss O chocolate é um chocolate normal, gente Tem um leve cheiro de Nutella Quando você abre assim Mas sei lá Nutella é da Feiro, no caso, né Eu acho que é Sem contar que se você coloca na geladeira Ele não derrete na boca Eu amo que derreta na boca Gente, será que alguém consegue comer isso aqui inteiro Assim, de uma vez? Eu não consegui comer nem essa parte aqui inteira Bem, cheguei não Eu não sei quanto foi Porque não foi o que paguei Mas olha, afinal é disso Compensar muito mais você comprar uma baúna de chocolate E fazer seu ovo E colocar uns bombom dentro Mas que eu acho que é muito bom Não vou negar Eu nem posso comer tão de lote assim, gente Não quero essa parte, não quero essa daqui Eu não gosto dessas pontas mais grossas Eu gosto dessas fininhas Obrigada, hein? Tá muito bom seu ovo Nada, 10 Chega Comi isso aqui, ó Menos esse pedaço aqui, então Pinta ali aqui Chega, gente Eu não posso comer tudo isso, não Ai, eu tenho que pôr um bombom aqui dentro Peraí Deixa eu pôr os bombons Os bombons aqui dentro Vou montar aqui dentro Deixa eu deixar aqui E agora eu vou comer esse Eu sei que eu não gosto desse Porque ele é amargo Mas já tá aqui mesmo Então eu vou comendo Esse daqui é diferente do outro Ele tem umas E ele tem umas bolinhas estranhas Parece uns granulados Mas não é granulado Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui não é Ai, o outro é muito melhor O dourado Eu não como Porque tem como Ai, Jesus Olha, ele tem essas coisas aqui, ó Parece um granulado Não sei se dá pra ver Ele é tipo um bombom mesmo Tipo bombom Só que ele é bem amargo Eu não gosto E tem uma Eu acho que é uma vila também dentro Não é uma vila não É um Sei lá o que que é isso, gente É um ovinho de chocolate dentro Tipo Só chocolate mesmo Eu vou limpar a mão, peraí Assim é óbvio que não é ruim, né, gente Isso aqui Só não é o meu preferido Isso aqui Dez vezes melhor Eu vou tomar uma água Porque, meu Deus Eu acho que o Kinder Eu consigo Será que eu tô suja? Se eu tiver Desculpa Mas eu me melo Igual criança Pra comer chocolate Eu acho que o Kinder Eu consigo comer Uma parte inteira Porque eu sou muito Viciada em Kinder Ovo Então Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativem as notificações E até o próximo vídeo Um beijo, gente Gente, o seu é muito grande Mas não tem tanto chocolate Enfim Se cuidem Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, 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 tchau.